Olá, bem-vindo ao Preview. E hoje é um programa especial para a gente falar da maior festa do cinema, o Oscar. E aí, curtiu os vencedores? É, não houve grandes surpresas, né? Mas, como sempre, teve uma injustiça aqui e outra ali. Para mim, a maior delas foi o Richard Linklater não ter levado o prêmio de diretor por Boyhood. Não que o Alejandro Gonzalez não merecesse, mas Boyhood também merecia sair da festa com mais essa estatueta, né? Bom, mas, no geral, foram prêmios muito bem entregues. Então, vamos aos principais vencedores do Oscar 2015. A apresentação da cerimônia ficou a cargo do Neil Patrick Harris, que, para fazer graça, chegou a ficar de cueca no palco numa referência ao filme Birdman. E olha que o ator revelou antes não ser muito bom para interagir com celebridades. Bom, deu tudo certo, apesar de eu ter achado ele um tantinho sem graça, viu? Mas vamos ao que interessa, né? Entre as atrizes, a estatueta foi parar nas mãos das favoritas. Julianne Moore, por Para Sempre Alice, e Patricia Arquette, na categoria de atriz coadjuvante, por Boyhood, da infância à juventude. Aliás, das seis categorias em que concorreu, essa foi a única em que o filme foi lembrado. Uma pena, né? Entre os homens, nada de surpresas também. J.K. Simmons levou o Oscar de ator coadjuvante e Ed Redmine faturou o de melhor ator por A Teoria de Tudo. Essa foi a primeira indicação dos dois. Redmine construiu muito bem a personagem e merecia ser reconhecido, né? Eu trabalhei com uma mulher chamada Alex Reynolds, uma coreógrafa. E, cerca de três meses antes de começarmos a filmar, ela e eu fomos em contato com uma mulher chamada Dr. Kate Seidel, que era especialista de motor neurônio. E com a sua assistência, nós fomos para motor neurônio e conhecemos talvez 30 ou 40 pessoas sofrendo de doenças de motor neurônio e assistimos, aprendemos e vimos todas as manifestações disso. O grande hotel Budapeste, que tem uma estética incrível, ganhou quatro estatuetas das nove que disputou. Todas elas em categorias técnicas. Trilha sonora, figurino, design de produção e maquiagem. Aliás, o de maquiagem deve ter ganho só pela transformação da Tilda Swinton de uma senhora de mais de 80 anos, né? Perfeita. Aliás, esse filme é demais. Inclusive, está no telecine On Demand, viu? Quem não assistiu, indico muito. Já Birdman, ou a inesperada Virtude da Ignorância, foi o grande vencedor da noite. Saiu com quatro estatuetas e importantes categorias. Fotografia, roteiro original, diretor para Alejandro González, e filme. É, Birdman venceu pela execução impecável da ideia do Inherito, de mostrar um grande plano sequência, apesar dos diversos cortes, viu? Mas ficou sensacional. E mesmo com Selma concorrendo ao Oscar de melhor filme, que retrata um grande momento da trajetória de Martin Luther King, não havia nenhum ator negro na disputa esse ano. David Oyelow, que deu vida ao Martin Luther King, devia ter sido indicado sim. Mas, enfim, pelo menos o filme foi premiado com a melhor canção original, um dos momentos mais emocionantes da noite, inclusive. E é essa música que você está ouvindo aí. O nome dela é Glory, dos músicos John Legend e Common. E para terminar, num clima descontraído, o Oscar de melhor animação ficou com Operação Big Hero, uma produção da Disney que adaptou uma HQ da Marvel. Boa escolha. É, o Oscar é sempre divertido, né? O red carpet com os looks milionários e incríveis das atrizes e os outros nem tantos, né? Tem muito tropeço no figurino também. Os discursos, os números musicais, eu adoro essa festa. E já te adianto que muitos dos vencedores vão passar na Redstone Scene, viu? Birdman, Boyhood, Selma, A Teoria de Tudo, Operação Big Hero, vai se preparando aí. Então é isso, eu tô indo com um programa especial sobre o Oscar, mas eu volto com outras notícias do cinema pra você. A gente se vê. Tchau.